A TVCNM conversa agora com o deputado Benes. Deputado, o senhor foi muito atuante na aprovação da PEC 13 e hoje vai ter a sessão solenil de promulgação. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa proposta para os municípios. Para mim foi uma honra presidir a comissão especial que analisou a PEC 13 e que vem possibilitar aos municípios e gestores que não conseguiram alcançar a meta constitucional de aplicação dos 25% na educação durante a pandemia possam agora nos próximos dois anos, 2022 e 2023, aplicá-los fazendo com que tenhamos esses recursos investidos de forma correta, com prudência e respeitando a legalidade diante do que está preceituado na nossa Constituição Federal. Tenho certeza que o Congresso Nacional estará cumprindo com o seu papel de fazer valer não só esses investimentos que ficaram pendentes mas também livrando aqueles que respeitosamente, cuidadosamente não aplicaram aleatoriamente esses recursos, agora se puderão fazer com segurança com cumprimento da legislação brasileira no tocante ao investimento na educação. Eu tenho certeza que esta promulgação vai ser uma vitória não só para a educação mas também para a luta municipalista brasileira, parabenizando a CNM que nos orientou com dados técnicos, com informações seguras para que a gente pudesse chegar a esse final feliz que é a promulgação da PEC 13. Deputado, outro pleito importantíssimo para os gestores, até para viabilizar a questão da revisão do Pacto Federativo, é a PEC 122 de 2015. O senhor acha que essa PEC pode ser aprovada neste ano ainda, neste ano há consenso para que ela passe pelo Congresso? Eu acredito que sim, até pela forma como nós discutimos na Comissão Especial que também tive a honra de fazer parte como membro titular e ao chegarmos a um relatório consensual que a unanimidade aprovamos na Comissão essa proposta de emenda à Constituição, ela vem nos dar segurança de que não tenhamos a cada dia, mês ou ano, surpresas desagradáveis de transferir obrigações para estados e municípios aqui pelo Congresso Nacional, quando na verdade a gente tem que estar preocupado também com a fonte financiadora. Não adianta só a gente atender determinados segmentos ou categorias que têm todo o direito, têm toda a razão de pleitear a melhora da sua carreira, dos seus pisos, mas também nós temos que ter a preocupação com quem vai arcar com esta obrigação. E eu tenho certeza que esta PEC, ao ser aprovada e promulgada, também estará fazendo com que nós tenhamos mais planejamento, mais preocupação e, digamos assim, atuarmos com razoabilidade no tocante à administração pública. Não podemos estar fazendo gestão de faz de conta sem termos o planejamento. Então, com certeza, esta aprovação vai resguardar, não só gestores municipais, gestores estaduais, a própria União Federal, de que nós temos que também estar preocupados em autorizar ou determinar uma obrigação para um outro ente, também temos a preocupação de oferecermos a fonte financiadora para cumprirmos com essa obrigação. Deputado, muito obrigado pela entrevista. É a TVCNM na cobertura da 23ª Marcha. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL